Eu quero o Smart Narrative aqui embaixo, tá? Então, eu quero escrever isso, tá? O Brasil conquistou tantas medalhas, sendo tanta de ouro, tanta de prata e tanta de bronze, né? Uma diferença de tantos por cento em relação aos Estados Unidos, né? No caso, foi o país que conquistou mais medalhas, com um total de 113 medalhas, né? Quero escrever isso, né? Então, eu tenho que calcular aqui quantas medalhas o Brasil conquistou. Medalhas Brasil. Quantas medalhas o Brasil conquistou? Então, eu calculei o total medalhas onde o país é Brasil. O total medalhas. Onde o país, 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 igual a Brasil. Beleza? Quantas ouro? Pronto, mesma lógica. Picola. Medalhas, ouro, Brasil. Aí, troca aqui pro ouro. O que vem lá, troca o ouro. Prata. Vou botar o prata. E bronze. O bronze. Beleza. Então, eu quero escrever, quero escrever isso, né? Vamos lá. O Brasil. O Brasil conquistou. Então, eu vou agora. O Brasil conquistou. Mais valor. E aí, eu entro com a medida lá. Medalhas Brasil. Medalhas Brasil. 21 medalhas, né? 21 medalhas. Sendo. Cheio de ouro. Com mais valor. O que eu chamei? Ouro Brasil, foi? Foi isso? Como foi o que eu chamei? Medalhas, ouro, Brasil. Não sei se não. Medalhas, ouro, Brasil. Sendo sete de ouro. Mais valor. Medalhas. Prata Brasil. Sei de prata. E... Mais valor. Medalhas. Bronze. Brasil. E oito de bronze. Uma diferença percentual de... E eu quero a diferença em relação ao primeiro colocado, né? Então, eu vou criar uma medida aqui. Medalhas. Primeiro lugar. E aí, esse cento e treze aí, né? Esse cento e treze aí, né? Então, eu calculei. Então, eu vou colocar o total medalhas. Onde... Onde o... Onde o... O que eu tenho? Dá o de país. O país. O ranking. Geral é um. O passinho é um top-n também, né? Aí, tem que dar... Esse aqui é o cento e treze. Vamos ver se está certo. Certo, né? Então, eu quero agora a diferença percentual. Do... 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 Do vinte e um para cento e treze, né? Então, eu quero a diferença percentual. Diff percentual, né? É... A divisão... Dá quatrocentos e tantos por cento, né? Né? É... Do... Do cento e treze lá. Mas eu vou para uma variável aqui, né? Só para... Para a questão de performance, tá? Para haver... Para haver... Primeiro lugar... É igual a... Como foi que eu chamei? Medalhas em primeiro lugar. Medalhas em primeiro lugar. Para haver... Brasil... Medalhas em Brasil, né? Para haver... Resultado. Eu quero dividir... É o primeiro lugar. Para a gente percentual de um para o outro, né? Menos o Brasil... Dividido pelo primeiro lugar. Dividido pelo Brasil, né? Dividido pelo Brasil. De vinte e um para cento, tanto dá... Quatrocentos e tantos por cento, eu acho. Diferença. É... Quase em treinta e oito por cento, né? Do... 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 Então uma diferença percentual... Deixa eu botar em percentual isso. Vou botar com zero decimal mesmo. Uma diferença percentual... E... Mais valor... Eu chamei... IF percentual... IF... percentual, acho que o localizou aqui. E 438%. Em relação... Oi? Oi, oi. Em relação ao país que foi em primeiro lugar. Então, eu tenho que calcular esse país aqui. Eu calculei já, não. País em primeiro lugar? Não, né? Quem foi o país com o primeiro lugar? Eu tenho que calcular, né? País em primeiro lugar. Então, é o select value. Calculei aqui do select value do país, né? Eu quero retornar o nome do país. Onde? Dando filtro do país. O ranking igual a 1. Ou então, fazendo top N, né? Top N1 também. Então, aqui é para retornar ao primeiro lugar. País em primeiro lugar. Pronto. O Brasil conquistou 20 mil medalhas de 107 de ouro, de prato e de bronze. A diferença percentual pode ser em relação aos Estados Unidos. Grande, né? Então, obteve o total de... Que aí eu já calculei, né? Medalhas em primeiro lugar. Medalhas em primeiro lugar. Foi de 113, né? Conte o total de 113 medalhas. Aí, o storytelling. Aumento aqui um pouquinho. Está aí, ó.